O assunto é interessante, viu? Começou a circular na semana passada, mas é um programa que bota fogo, viu? Para que você possa participar da discussão. Porque essa discussão tem que ser ampla. Não pode vir nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Tem que ser uma discussão mais ampla. A Nancy tem alguns detalhes aqui sobre a abertura geral do comércio. A Alanaquara vai discutir se a cidade comporta a abertura das lojas em final de semana. Quer dizer, aos domingos. Então, a Nancy tem aqui alguns detalhezinhos daquilo que começou a ser discutido na semana passada e está sendo estimulado um debate mais amplo no nosso programa. Pois, não, Nancy? Um encontro entre representantes do comércio varejista e técnicos da Prefeitura de Araraquara deu o pontapé inicial sobre a abertura do comércio durante os finais de semana, ou seja, aos domingos. A elevação dos dirigentes comerciais é de que as cidades ao entorno de Araraquara já aderiram a esse comportamento que está sendo liberado em todo o país. Os representantes dos empregados do comércio ainda não se manifestaram, mas em tentativas anteriores o sindicato sempre se posicionou contrariamente. Em discussões anteriores, quando o objetivo era a abertura dos supermercados aos domingos e horários noturnos, assim como a abertura do comércio aos sábados no período da tarde, ocorreram posições contrárias. Porém, a abertura se mostrou altamente positiva. Agora, o que a Nancy quis dizer, a alegação dos comerciantes é de que o comércio pode ter um grande movimento de pessoas de cidades vizinhas. A alegação e não a elevação. E quando você escreve, tem aquele corretor de texto que tira a alegação e coloca a elevação. Se você não lê novamente, você acaba tendo aí o seu texto deturpado. Precisa tomar muito cuidado com esses corretores de textos. Bom, então, a gente percebe que essa é a alegação dos comerciantes, dizendo que, ou pelo menos da entidade que representa os comerciantes. Não sei se todos pensam assim. Esse documento, só para ficar bem claro, Madalena, foi apresentado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi esse órgão que apresentou essa sugestão. Na presença do Toninho Delisa, que representa aqui o Sindicato do Comércio, e do Sindicato do Presidente dos Comerciários, que é o José de Matos. Então, as duas partes da história estavam nesse encontro e participaram da entrega do documento do Conselho ao prefeito. Aí o prefeito estabeleceu que agora se inicia, então, um diálogo entre as partes para fazer... O José de Matos está ainda com o presidente? Isso. O Toninho Delisa reassumiu, foi eleito novamente para o Sindicato do Comércio Varejista, e o José de Matos permanece ainda no comercial. Quantos anos? Mais de 30 anos. Eu era moleque de calça curtas. Nem sei dizer. Mas, enfim, são situações absurdas. Mas ele ganha, talvez, né? Eu não sei o que coisa. Mas é reeleito, né, presidente? Porque o presidente do sindicato é reeleito. Então, algumas pessoas tomam verdadeira conta do sindicato. Com todo o respeito ao José de Matos, né? Mas, enfim, está há mais de 30 anos, talvez, como presidente do sindicato. Mas, então, você percebe aí que começa uma discussão. Eu acompanhei, nesses 35 anos, desde quando o Gonçalves Sé, aqui em Alacuara, funcionava até meio-dia. E depois da meio-dia, todo supermercado fechava. Então, Alacuara ficava aí dependendo de barzinhos, de emporiozinhos, de vendinhas, porque os grandes supermercados fechavam, né? E o supermercado começou a abrir até 6 da tarde, depois até 10 da noite aos sábados, depois aos domingos, até 6 da tarde, depois até 10 da noite aos domingos, até 8 da noite aos domingos, e funciona perfeitamente. Hoje seria inviável uma situação como essa. Mesma discussão tivemos para abertura do comércio no sábado à tarde. Tanta gente contrária e hoje está simplesmente fazendo par da vida da cidade. E agora vem essa questão aí do comércio aberto aos domingos. Luiz Antônio, dê a sua opinião, qual que é? Bem rapidinho. Rapidamente, eu só digo o seguinte, Madalena. Tem que se pensar nos ganhos do comércio, mas também nos ganhos dos comerciários. A princípio, não posso dizer que sou contra, mas eu gostaria que os termos fossem bem claros. O que o comerciário também ganha com isso? A mesma coisa, né? A mesma coisa. Como consumidor, eu sou a favor, mas eu acho que como comerciante, talvez, aí a análise tem que ser um pouquinho mais realista. Sou a favor de que faça-se a experiência, para ver de que maneira o comércio em Araraquara se comporta. Também sou favorável, acho que Araraquara tem potencial para atrair cidades da região no domingo, aqui em Araraquara. Também, viu? Agora tem que tomar muito cuidado, porque precisa haver toda organização. Será que o Ministério do Trabalho tem condições de fiscalizar? Será que as empresas têm condições de manter equipes para trabalhar durante a semana e o final de semana? Não, são as mesmas equipes. Então, se reforçar as equipes, vai gerar emprego e tal. Agora, se não reforçar, certamente vai tirar até o lazer que o pessoal já perdeu aos sábados. Então, agora também até o domingo aí já fica realmente muito delicado. Agora, vamos ver o que o público pensa. Então, eu gostaria de colocar na sequência, porque entupiram os nossos sistemas de atendimento ouvido, quando eu pedi para que você participasse com uma opinião. Se é favorável ou contrário. Vamos começar, Japa. Vai lá. Gia, Madalena e equipe. É só uma dúvida. As creches irão funcionar normal também aos domingos? E o transporte vai funcionar normal? Vai ter os ônibus normais? Ou vai ter um por bairro? A colocação da senhora é totalmente pertinente. É isso. Porque na abertura do comércio tem toda uma estrutura por detrás disso. O creche vai funcionar também, né, prefeito? Tudo tem que funcionar como se fosse um dia útil normal. Dia comum, né? E só aproveitar o gancho dela, porque ontem eu tive uma experiência, eu fui usar ontem o transporte coletivo em pleno domingo, Madalena, eu fiquei esperando no ponto 45 minutos. Uma vergonha. Domingo é assim. O transporte não é voltado para o lazer. Domingo é assim quando não piora. As pessoas não têm direito de ir ao lazer e voltar no domingo. E eu vi ali pai com os filhos pelas mãos, as crianças debaixo do sol esperando o ônibus. Quer dizer, falta em Araraquara um transporte que pense o lazer. Por exemplo, linhas específicas para atender o Sesc. Porque você depende do campus e o raciocínio é, bom, não tem aula, então o ônibus se reduz. Mas você tem o Sesc que depende, que no domingo é o dia, é um domingo de calor, fevereiro. Domingo de calor, as pessoas lá esperando, porque não conseguem chegar e voltar para casa. Aí o sujeito investe num carrinho, aí ele gasta dinheiro demais. Aí vem o Alexandre Garcia, está vendo? Isso, o brasileiro é louco para o carro, consome combustível. Não tem jeito, não tem jeito. Dê um transporte coletivo. A altura você vai ver só como a situação melhora e melhora muito. Vamos ver mais. Vamos na sequência. Vai lá, vai lá. Madalena, bom dia. Eu me chamo Neuza, moro no Cruzeiro do Sul. Eu sou favorável ao comércio abrir aos domingos, porque tem muitos que trabalham e no domingo está disponível para fazer as compras. Obrigada. Madalena, eu sou contra. Porque e as mães que trabalham no comércio? Vai trabalhar de domingo, não vai ver os filhos? Assim é mais vantagem a gente trabalhar no shopping. É uma observação interessante, porque até três da tarde, duas e meia, três da tarde, o comércio realmente funciona. Depois das três da tarde, o movimento só é muito bom durante o dia do pagamento. Sábado de pagamento. Exatamente. Então, ela matou isso. Agora, será que no domingo vai ter esse mesmo movimento? É que digo você, o comércio de Aracuara hoje, a alegação é de que o comércio poderia ser sustentado pelas pessoas da região. Uma publicidade muito forte em Itabatinga, Nova Europa, Boa Esperança, Dourado. Então, o pessoal viria para aproveitar. Mas o pessoal já vem hoje muito mais para... Esse pessoal que vem, vem para passear. E vem para passear no shopping, Madalena. Quando você vai fazer um passeio, vem para o shopping. Eu acho que o shopping se torna a única opção, né, Nancy? Então, acho que se o comércio estudasse formas de atrair atividades paralelas também em alguns pontos da Rua 2, para atrair realmente a região, talvez não se concentrassem apenas no shopping. É que no domingo é o único local que a população também tem para ir em Aracuara. Agora, você percebe, né, muitos poréns em torno de uma discussão como essa. Eu acho que essa discussão é muito mais ampla do que simplesmente era no passado. Exatamente, exatamente. Vamos ter mais gente, vamos ouvir. Rapidinho, vai lá. Bom dia. Eu não concordo, não. Que o patrão não vai querer pagar o domingo dobrado para você. Até meio-dia ele paga 100% o horário. Eu acho que não concordo, não. Agora, quem tem alguns contrários que colocaram algumas situações... Eu até seria favorável desde que tivesse abertura das creches ao domingo, tivesse o transporte coletivo... O transporte que tivesse voltado para isso. Quer dizer, não é uma mudança, viu, Chico? Você falou que vocês vão ficar em cima do muro. Não é uma questão apenas de sim ou não. Você tem questões trabalhistas, você tem um impacto social nessas famílias de filhos que se ausentam, que têm menos oportunidade de lazer com pais. Você tem a questão do transporte que tem que ser pensada, a questão da própria estrutura do comércio, porque, de fato, o shopping é lotado no final de semana. Mas é um consumo mais de passeio do que exatamente vou para comprar um sapato. Você vai para aproveitar tudo. E outra coisa, e outra coisa, outra coisa. A ideia, só um minutinho, viu? A ideia foi colocada pela pessoa da prefeitura. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Que é dirigido pelo vice-prefeito Damiano, é isso, né? O Damiano representa o presidente do conselho e é o SGOB, o Sérgio SGOB. SGOB. Agora, isso que eu digo a você, será que pensaram nisso? Eu não vi nem um minuto e nem o que falaram. Ó, pensamos, inclusive, em abertura das creches ao final de semana, né? Para a mãe que vai ter que trabalhar no comércio. O que é um problema, né? Porque gera custos... E o transporte coletivo. E que também não é bom para as crianças, né? E essa questão de você atrair o público da região, e mesmo aqui, as pessoas de Araraquária. Eu, sinceramente, Madalena, se eu tiver que sair da minha casa no domingo, é, ah, vou dar uma voltinha, vou ver as lojas, eu vou para o shopping. Lá tem ar-condicionado, lá tem estrutura. É diferente. Poderíamos dar uma estrutura melhor ao comércio? Poderíamos, mas mesmo assim, eu acho que seria, teria que haver um investimento muito grande para você transformar aquilo no local atrativo, inclusive, para o passeio. Coisa que nós não temos. Porque não que eu seja contra. Eu acho que o comércio de rua é uma coisa que, infelizmente, é uma cultura que nós perdemos quando a gente passou a privilegiar a cultura dos shoppings. Isso a gente trouxe dos Estados Unidos, implantamos aqui no Brasil e ninguém falou nada. Europa não é assim. A Europa, o comércio é só na rua. A Europa não deixou os shoppings tomarem conta, então eles têm aí o comércio forte nas ruas. Mas aqui a nossa cultura já mudou. Exatamente pelo que eu falei. Já mudou. O shopping se tornou a única opção em Araraquara, não sei. Não é, eu não estou falando que seja a única. É a única com uma estrutura. É uma estrutura confortável. Exatamente. Hoje a estrutura confortável para você sair num domingo, no final de semana, é o shopping. Mas o consumidor teria outra opção para gastar fora os mercados? Não no domingo. Então, acredito que Araraquara tem potencial para se encontrar realmente uma alternativa. Porque o parque do comércio em São Paulo abre aos domingos. Abre, abre e faz muito tempo. O consumidor se adapta. Você fechava o mercado meio dia. Hoje você vai no mercado às quatro horas da tarde, você não entra. Então, o consumidor, o que você ofereceu, o consumidor se adapta. A mocinha, a primeira que falou, colocou a questão. Tudo bem, agora tem que ver se tem a estrutura para funcionar, principalmente com ônibus, transporte. Porque o Luiz Antônio contou aí que o transporte coletivo é uma grande porcaria final de semana. Tem razão ele. Como se as pessoas tivessem que ter carro. Porque uma pessoa que mora, por exemplo, aqui no Jardim Imperador, se ele quer ir em uma promoção no Sesc e não tem veículo, coitado, ele já desanima. Ele vai demorar duas horas. Duas horas para chegar. Se ele sair do Imperador ao Sesc, ele demora duas horas no transporte coletivo. Duas horas para ir, duas horas para voltar. Quarenta minutos esperando no seu bairro, mais quarenta minutos no terminal de integração até o trajeto. Quer dizer, são duas horas, inviabiliza. Tudo bem, você pode repensar linhas. Vamos criar circuitos do Pinheirinho, circuito do Sesc, dos clubes, do centro. Você repensa as linhas. Mas o transporte coletivo em Araraquara está engessado, está parado naquela mesma lógica. Isso não é difícil de fazer, né, Luiz? Não é. Acredito que isso seja uma coisa simples de fazer. Eu só não concordo com o fato de você descartar uma ideia antes de colocá-la em prática. Eu acho que toda ideia é válida, mas ela precisa ser colocada em prática, dando claro a estrutura necessária para que ela funcione. Senão é morrer no ninho ali.